Bom dia, bom dia, bom dia rapaziada! Estamos aqui reunidos aí, ó Hoje é 2 de dezembro Aí, largadinha pra testar, né? A vara aí, como é que tá isso aí envergando? Aí Testar o pesqueirozinho, hein? Pedrinha que o Rafael achou A pedrinha aí que o Rafael achou no leme aí, ó, navegando aí É do Graúdo, tá? É do Graúdo aí, galera, aí Aí O material tá assim, ó Esse daí, ó A predinha Predinha do dia 2 de dezembro Esse daí merece o like De 2023, galera Ó Como é que tá isso aí, ó Ó Vem freando a carretilha Se der a máquina, vai estourar tudo Tem que vir no talentinho aí, rapaziada Olha que mar linda aí, galera Olha aí, que papai do céu Deu pra gente hoje aí, ó Dia abençoado, ó Coisa linda, linda, linda Nossa amiga ali, companheiro Companheiro do mar também navegando ali, ó Olha lá Lá vai mais um cara de ferro passando Aí, ó Companheiro ali também trabalhando ali com materialzinho na água ali Barquinho do amigo ali, ó Vai com o espinhãozinho dele aí trabalhando Papai do céu abençoe ele por ali E estamos aí, rapaziada Papai do céu abençoe ele Mais do que lá Ó Isso aqui tá com cara de peixe grande E mais uma rabiola de olicão GG Entendeu? É isso, rapaziada Linhada pra testar o pesqueiro Carretilha tá A carretilha tá peidando Aí falou do Alberto A carretilha do Alberto tá peidando É do Alberto É do Alberto Ó É isso aí É isso aí, ó Ó Ó De quem é o mérito da ferrada? O mérito aqui, ó Mérito Esse aqui só botou Só jogou Ele é O mérito é dele Quem é o médico? Pô Tá com cara Estamos aí, estamos aí Isso aí, ó Vou pausar que ainda falta muita coisa Daqui a pouco a gente volta Aí Três Quatro Ficou bonita, hein Ficou bonita, hein Galera Aí, rapaziada Olha lá Um Boiou 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 o outro Três E boiou o outro Aí, galera Um Um Chernizinho E dois Namolado Aê rapaziada Primeiro produto Ai namorado bonito Aê rapaziada Aê rapaziada Aê rapaziada Vou voltar na posição agora Valeu Tamo junto Aê galera Rafael agora puxando Sapatinho Quietinho Debaixo da redinha Olha ele aí Outro namoradão bonito aí Outro namoradão É isso rapaziada Vamos aí O dicão não deu a ar da graça não Tá marcando Mas não quer vir não Agora o namoradozinho Tá pintando a área aí Namorado bom aí Aê rapaziada Vamos voltar lá de novo Vamos lá Vamos lá Mais um passando lá fora É a área dos bichos Hoje passear Isso aí Vamos que vamos Aê Tá aí O bichão aí Vamos lá Vamos lá Aquário Vamos lá Tá por trás da rede aí Ó Vamos lá Vamos lá Na sombrinha Um sol de cada um Ele tá na sombrinha E aí vovô Tá bom A sombrinha né Que delícia né Isso aí rapaziada Valeu Daqui a pouco a gente volta Mais peixe aí Aê rapaziada Puxando a linha aí Ó Da emboladinha ali Trabalhando aí Uma piscina E aí vovô Isso aí O bichão tá subindo Devagarzinho Devagarzinho Mas tá subindo E aí Pesado aí Pesinho Pesinho aqui Ali Tá Pesinho Tá agarrado na pedra Olha A rabiota Naquele lá É isso O homem pediu lá Com o tabuleiro Pesinho 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 E aí, Rafal Quer falar do barzinho lá de Bangu? Pra galera lá tomar uma cervejinha E a pescaria E a pescaria? Cervejinha de Anosa O patrão lá vai pagar a Rari É, aniversário da Rafael de Anô, Rob Soltou um olho de cão aí, já afundou Agora eu vou botar Aqui dentro é devagar Isso aí Vamos ver ele atrás Tá cruzado Tá cruzado, tá sim Não será não, não dá pra lá Tá pegado ou não fechado aí embaixo? Tá escondendo, ele tá pra cá? Devagar aí, vovô Tá enroscado aqui Tá enroscado aqui Isso aí Já vem brilhando lá embaixo Pagueira dele também ali Dá uma pausa aqui Pra poder desembolar Ele que embolou a pargueira Uma com a outra Na verdade, a tua pargueira Tá mais embaixo, eu acho Dá uma pausa aqui pra desembolar Daqui a pouco eu volto Mostrar o resultado Aí, rapaziada A linha da Alberto aí Meu pai tá puxando a pargueira Aqui, ele já colocou Dois peixes na caixa Isso aí O resto tudo deu perto E aí, vovôzinho Agora acertou, né? Acertei O maior tem que acertar, parceiro É, isso aí E a pargueira vai subindo aí O namorado aqui O namoradozinho aqui Pra baixo lá tem uma penta Aquele cão Isso aí O rapel já puxou a pargueira dele O rapel já puxou a pargueira dele Aí O tabuleirozinho Vou botando aqui a taxa aqui Isso aí Mas o tapete vai pegar o décimo terceiro, né, Alberto? Vai subindo aí, ó Olho de cão Olho de cão Olho de cão Olho de cão Isso aí Dá uma pausadinha aqui Quando chegar em cima Eu mostro o resultado pra vocês aí Aí, rapaziada Mais uma caixinha de peixe aí, ó Tirando o último peixe ali do anzol Namorado Vagazinha 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 tá fluindo Pelo amor de Deus aí Aí, deixa eu tá gostosa Tá fresquinha Uma delícia Alvacora Felizinho de alvacora Hum, que baterra onde escala, hein Tá doida Bom, vai bonito Aí, rapaziada Aí, rapaziada Rapazgueira aqui Puxou agora Dois namorados daquela ali Foi a que É daqui E o resto é do Rafael Rafael aí, ó Rafael tá que nem um besouro Com esse óculos Sol aí Sol tá que tal Uma lua pra cada um Aí A Rafael deu um jeito ali, ó Olha lá Não quebra muito não Mas dá uma ajudada Vamos quando queimar de sol Ficar tudo marcadinho No escuro da rede Aí, vamos que vamos Aí, rapaziada Boa tarde, boa tarde Galera do grupo E aí, compadre Uh O ouro tá comendo? Sem Sem dó Sem dó? Isso aí, rapaziada E aí, filho? Tamo junto, galera O ouro tá comendo, hein O ouro tá comendo Não dá pra parar Pra filmar toda hora, galera Já tá assim, ó Ó Fora o dia do céu Fora o outro isopor desse Que já foi lá pra baixo Sherry, namorado Ainda tem mais Sherry lá atrás Ainda tem mais Sherry ali atrás Até no isopor de isca Aonde tá a isca Aí, ó Isopor com a isca Tá com o peixe, tô vendo? Olha lá Isopor das iscas Tá com o peixe É isso, rapaziada Tamo na luta aí Olha aí, olha aí Mais um com o vovô Mais um com o vovô Mais um aí, ó Coisa linda aí O ouro tá comendo, babozinha Isso aí, galera Vai ser pescar Vai ser pescar Aí, rapaziada Sol lindo Maravilhoso Graças a Deus Mais uma vez E toma aí na batalha aí A paz do céu Tá nos abençoando aí Tá sendo produtivo O dia hoje aí Graças a Deus aí Tudo pra honra e glória Nosso Deus aí Que tá nos permitindo Tudo isso Do bom e do melhor aí É isso, galera Daqui a pouco a gente volta mais E a gente vai cortar mais isca E estamos navegando pra cima do pesqueiro Pra poder continuar a pescaria A profundidade mudou Daquela hora que a gente tava Daquela pedrinha Pra outra agora É isso aí, galera Toma aí afastadinha aí Da mexilhão Bem afastado mesmo aí Mais 16, 18, sei lá Tem que ver depois aí E é isso Vamos aí Louro que tá comendo